Poderosa Faz a gente se perder Seu jeito de andar é tão gostoso Corpo sarado, olhar venenoso Poderosa, quero você Mas parece uma modelo Desfilando na passarela Você é protagonista dessa minha novela Poderosa, sabe que é gostosa, nem me dá moral Chega na balada, domina geral Eu abasto o caminhão por ela Poderosa, sabe que é gostosa, nem me dá moral Chega na balada, domina geral Como pode ser tão bela? Aô, poderosa Um dia você já vai ser minha Quando ela chega, apavora Todo mundo olha, mas ela ignora Faz a gente se perder Seu jeito de andar é tão gostoso Corpo sarado, olhar venenoso Poderosa, quero você Mas parece uma modelo Desfilando na passarela Você é protagonista dessa minha novela Poderosa, poderosa Poderosa, sabe que é gostosa, nem me dá moral Chega na balada, domina geral Eu arrasto o caminhão por ela Eu arrasto o caminhão por ela Eu arrasto o caminhão por ela Chega na balada, domina geral Como pode ser tão bela? Ela tá Poderosa, poderosa E aí E aí Eu arrasto o caminhão por ela E aí Eu arrasto o caminhão por ela E aí Obrigado.